O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Bom dia, nós estamos de volta com o Universo Literário. E seria literatura um direito de todo ser humano? Para o sociólogo e crítico literário Antônio Cândido, a resposta a esta questão é afirmativa. No ensaio O Direito à Literatura, ao explorar o significado dos direitos humanos, Cândido questiona a ausência da literatura entre aqueles que deveriam ser considerados direitos básicos de todo ser humano. Na percepção dele, o direito à literatura estaria, então, ao lado de direitos mais facilmente identificados como básicos, como alimentação, moradia, vestuário e saúde. E também a direitos um tanto mais amplos, como a liberdade individual, o amparo da justiça pública e a resistência à opressão. Para Antônio Cândido, a literatura teria o papel de formar os sujeitos, exercendo um papel humanizador. Nas palavras dele, abre aspas, a literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao semelhante. Fecha aspas. Professor da Universidade de São Paulo, a USP, Antônio Cândido morreu em maio do ano passado, deixando um vasto legado com destaque para a defesa da literatura como um direito humano básico. Hoje, 10 de dezembro, dia em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos, nós vamos apresentar no Universo Literário uma análise das discussões propostas por Antônio Cândido sobre a relação entre literatura e direitos humanos. Para isso, nossos jornalistas Gabriela Sorici e Hugo Rafael conversaram com a advogada, doutora em letras e pesquisadora do Centro dos Estudos Hanna Arendt, Laura Mascaro, e você confere essa entrevista agora no Universo Literário. Bom, primeiramente, Laura, a gente gostaria muito de te agradecer por conversar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Laura Mascaro, ao Universo Literário pela Rádio FMG Educativa. Obrigada pelo convite. Para falar sobre esse tema, literatura e direitos humanos, em sua obra, o Antônio Cândido, primeiramente, ele nos apresenta suas perspectivas sobre os direitos humanos. A senhora pode falar aí para a gente qual que é a abordagem do escritor sobre esse assunto? O que são direitos humanos para Antônio Cândido? Então, no texto dele, de 1988, que, na realidade, foi uma palestra que ele deu na sala dos estudantes da Faculdade de Direitos da USP, depois foi transformado em texto, ele fala sobre os direitos humanos como aquelas coisas que são bem incompressíveis, que não podem ser comprimidos dos seres humanos sob pena de uma mutilação. Então, ele coloca a literatura como estando entre esses bens incompressíveis. Ô, Laura, pensando nesse conceito, então, de direitos humanos defendido pelo Cândido, por que a literatura deveria ser incluída, estar incluída nesse conceito, no que ele propõe de discussão? Bom, em primeiro lugar, seria porque a literatura, segundo ele, é uma forma de fabulação que é equivalente ao sonho. Então, o foco é o sonho na vigília, né? Então, assim como a gente necessita do sonho para organizar a nossa psique quando a gente está dormindo, a gente, enfim, nós necessitaríamos da literatura para justamente organizar a nossa psique quando nós estamos na vigília, certo? E ele parte de uma definição bem ampla de literatura, né? Ele coloca que são todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade e em todos os tipos de cultura, né? Desde o que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita. Então, é uma forma bem ampla para dar conta justamente do que ele chama de fabulação, né? Certo. Esse é um dos motivos. Agora, tem outros que também eu posso continuar explanando, né? O segundo motivo seria justamente porque como que ela ajuda nessa organização da psique, né? Por conta da forma, né? Aliado ao conteúdo, então, essas duas dimensões indissociáveis da literatura, né? O conteúdo e a forma, eles promoveriam, então, uma organização do mundo e uma organização dos nossos sentimentos e pensamentos que seria, em determinada medida, humanizadora, né? Então, ele parte de uma visão muito humanista do homem, certo? De um ideal aí do que seria esse ser humano, né? E, por fim, ele acredita que a literatura, ela colabore justamente para a promoção dos direitos humanos na medida em que ela realiza, ela discute, né? Os temas principais dos direitos humanos, da miséria, ela denuncia, digamos assim, promove denúncias dessas vulnerabilidades que também são um alvo, né? Digamos assim, dos direitos humanos que devem ser supridas pelos direitos humanos. Então, seria nessas três dimensões. Em que medida, quando a gente fala sobre esse direito à literatura, né? É algo diferente de discutir o direito à educação, o ensino da escrita e da leitura? Então, bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente esclarecer, né? Como que isso poderia se relacionar aí com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, para a gente já começar a estabelecer um diálogo entre o Antônio Cândido e o aniversário aí da Declaração no 10 de dezembro, né? Primeiro que, se a gente for observar, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem uma pretensão legislativa no sentido de ter uma vinculação obrigatória da conduta, certo? Então, a pretensão da declaração, quando a gente olha para o parágrafo mais pragmático, digamos assim, que orienta a ação, né? Ele fala sobre a declaração como uma forma de educação, certo? Ele orienta para a educação em direitos humanos, essencialmente, certo? Só que essa educação, ela não se produz apenas de uma maneira formal, né? Não é apenas a educação formal e nem uma educação doutrinária, digamos assim, né? Artigo 1º, artigo 2º, não é isso que eles estão falando. É uma educação que tem a ver com a formação de uma personalidade, certo? Então, e é a mesma coisa que o Antônio Cândido fala aqui no texto, né? Ele coloca aqui que a literatura tem um papel formador da personalidade, mas não segundo as convenções, né? Seria antes segundo a força indiscriminada e poderosa da própria realidade. Então, nesse sentido, a formação que ela produz, lógico, sempre tem um conteúdo, digamos assim, mais objetivo, né? Nos textos, não sempre, mas muitos textos literários têm esse conteúdo. No entanto, independentemente disso, essa literatura, ela traz o bem e o mal, os valores de uma forma indiscriminada, como ele coloca. E isso faz com que as pessoas reflitam a respeito desses assuntos, independentemente de uma dimensão mais dogmática, né? E mais doutrinária. Isso pra ele que tem essa função humanizadora e muito poderosa, mas também muito perigosa. A senhora citou aí, né, o texto, né, do Antônio Cândido. A certa altura, ele diz que quem acredita nos direitos humanos procura transformar a possibilidade teórica em realidade. considerando os desafios enfrentados pela nossa sociedade, né, focando aqui no Brasil, a senhora acha possível que a literatura seja um dia considerada como um direito básico do ser humano, o acesso a ela? Então, nós estamos num momento político bastante delicado, né? Inclusive, ele cita no início do texto, que ele diz que naquela época que justamente eles estavam, no ano da promulgação da nossa Constituição Federal, tinha ficado feio, digamos assim, você se declarar conservador, ou então declarar que a diferença de classes era algo natural. Determinadas coisas tinham sido banidas do nosso vocabulário, certo? E só que, no momento atual, a gente está vendo justamente um retrocesso ao momento anterior a esse, né, em que não, na necessidade das posições mais retrógradas, inclusive contrárias aos direitos humanos, não tem sido assim tão condenadas socialmente, né? Verdade. E politicamente. Então, isso é muito perigoso para o discurso e para a narrativa dos direitos humanos, porque os direitos humanos, eles justamente, eles são um discurso poderoso para contrapor, fazer um contraponto a esses discursos mais conservadores, né? Só que eles cada vez, eles até falam que mesmo as pessoas mais reacionárias se declaravam no máximo de centro naquela época, né? E hoje você se declarar de direita, enfim, declarar essa preferência pela desigualdade, etc., não é mais um, não tem sido mais tão condenável assim, que é muito grave, né? Então, a gente está num momento delicado, que eu acho que a gente vai ter que lutar muito, recuperar muito as nossas lutas políticas para conseguir que a gente coloque literatura num primeiro plano, inclusive de uma forma não doutrinária. Certo. O perigo, justamente, é que você seja conquistada e um direito a uma literatura, mas a uma literatura completamente parcial, política, engajada e de acordo com as ideologias estatais, né? Sim. E isso não é o direito à literatura. E a senhora falou justamente sobre essa luta, né, que a gente tem aí em frente para colocar o direito à literatura como direito, e até mesmo nessa luta pela defesa dos direitos humanos. Eu gostaria de saber se a literatura pode ser uma arma também, além de estar sendo defendida. Como ela poderia ser uma arma nessa luta, Laura? Então, sem dúvida, ela poderia ser de diversas formas. De uma forma, digamos, mais declarada, né, por meio da literatura engajada e da literatura social e humanista que ele descreve aqui, certo? Então, ele cita exemplos aí do Castro Alves, Vitor Hugo, enfim, Graciliano Ramos, tem diversos exemplos, né? Jorge Amado, etc., como essa literatura mais de denúncia, né? E que coloca em figuras que estão invisibilizadas em uma determinada visibilidade, mas também de uma forma um pouco menos declarada e mais sutil. porque quando a literatura justamente traz o bem e o mal, né, de uma forma indiscriminada, ela faz com que a gente reflita eticamente a respeito dessas questões e pode nos transformar profundamente nesse sentido, inclusive de uma maneira que a gente não perceba, certo? Então, quando ela coloca uma ordem justamente, ela dá uma forma, né, para algo que acontece no mundo e que a gente não estava percebendo daquela maneira antes, certo? Isso é muito poderoso. A gente pode, por exemplo, passar a olhar para o outro, né, e para uma situação social que a gente não via, se a gente vir isso de uma forma ordenada e construída por essa estrutura literária. Então, nesse sentido, ela sensibiliza, né, essa forma sistética que o Antônio Cândido coloca como propriedade da literatura, né, ela sensibiliza e muito nos desarma, digamos assim. Laura, o Antônio Cândido, ele nos deixou no ano passado, em maio, e que legado, né, para finalizar aqui a nossa conversa, que legado ele deixa para as discussões sobre literatura como um direito de todo ser humano? Que avanços do trabalho dele representou nessa temática? Você pode trazer um pouco disso para o nosso ouvinte? Olha, o legado do Antônio Cândido é fundamental. Esse texto mesmo, o Direito à Literatura, ele é um dos poucos textos que trata desse tema explicitamente no Brasil, certo? Sim. E ele, como sendo justamente esse teórico de uma tradição humanista, ele traz uma visão de ser humano que a gente está abandonando aos poucos, né? Então, e que ele faz muito bem em lembrar, certo? E também, justamente, o que ele traz também a respeito de algumas visões mais sociais e contra a desigualdade, isso permeia toda a obra dele acerca da literatura, mas também além, né, psicológica, etc. E nesse sentido também, outros textos em que ele não trata explicitamente dos direitos humanos são fundamentais também para a gente conseguir entender esse papel da literatura nos direitos humanos. Por exemplo, quando ele fala dos próprios escritores da faculdade de direitos, em outros textos ele relata essa história, né, do romantismo, da época do romantismo na faculdade de direitos. Quando ele fala das funções sociais, função social, ideológica e total da literatura, também, num texto chamado Literatura e Sociedade, né? Então, tudo isso ajuda muito a gente a compreender qual que é esse papel da literatura para a promoção e efetivação dos direitos humanos. Tá certo, Laura. Muito obrigada por conversar aqui com a gente, né, nesse dia tão importante que a gente celebra os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Muito obrigada por conversar aqui com a gente na Rádio FMG Educativa. Microfones sempre abertos também para a senhora. Muito esclarecedoras aí essa conversa que a gente teve sobre literatura e direitos humanos. Obrigado, Laura. Um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada a vocês. Foi um prazer, viu? Um abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.